E aí pessoal, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e o Mistério de Hogwarts E bora lá então que dar início a mais um vídeo aqui dessa vez Finalmente saiu aqui um capítulo novo da história principal, né? Lá do nosso volume 1 aqui, né? Do pós-Hogwarts Que é o capítulo 6, né? Obviamente E que antes de começar aqui então o vídeo, né? Se você curte o conteúdo do canal, ajude o canal a poder curtir o vídeo e se inscrever no canal Ativando o sininho, deixando o comentário aí embaixo e também compartilhando nas redes sociais Que ainda imensamente no canal E também fazemos lives lá na roxa de segundas e sextas-feiras A partir das 18 horas, 8 e meia, né? Com cada dia da semana jogando um jogo diferente Então se você quiser ir lá ver o jogo em primeira mão ou trocar uma ideia É lá que você vai encontrar, né? E bora lá então, sem mais enrolações Começar esse capítulo, né? Bora lá iniciar então Finalmente o capítulo 6, depois de tanto tempo, né? Depois de tanto tempo que saiu o 5 Novo acesso de segurança Você resolveu o caso do chimpanzee de brinquedo Depois de seus merecidos 13 minutos de comemoração É hora de falar com o Flamp O que será que seu novo nível de acesso de segurança vai desbloquear? E quando será seu primeiro caso? Hora de descobrir Ou no caso segundo, né? Porque o macaquinho ali já era um primeiro, né? Dá pra se dizer Mas é isso, vamos lá Fale com o Flamp O horário de almoço acabou Tenho que falar com você sobre seu novo acesso de segurança Eu já tinha até esquecido o que tinha acontecido no último capítulo Fale com o Flamp na divisão croque Nossa, tá tudo bloqueado, né? A gente só pode fazer essa parte da história mesmo Não pode fazer mais nada a mais O Flamp me encarregou de descobrir quando os biscoitos amanteigados serão reabastecidos E eu nem gosto deles É, você não gosta, mas ele gosta, né? Não posso conversar agora, filho Sei lá, e tenho que me preparar pro próximo caso Você vai receber seu primeiro caso? Boa sorte Pois é, né? Boa sorte pra gente Primeiro barra segundo caso, né? Ok, chegamos Olha nesse andar aí do personagem Meu Deus O Flamp com cara de Ai, não quero, não aguento mais Flamp, você disse que tinha algo pra nos contar Vocês estão adiantados Isso não é bom? Bom, como meu avô costumava dizer Merlin ajuda quem cedo madruga Quase isso Tudo bem que às vezes Ele acordava achando que ele era Merlin Ih, aí já é um pouco estranho já, né? Chega, gente Logo, logo eu vou ficar entediado E o tempo está passando Certo, você ia falar conosco Sobre nossos novos acessos de segurança Ah, espere só até você descobrir O que esse nível de acesso de segurança tem pra nós Pera, como assim? Você já sabe? Eu solucionei meu caso antes de você Mas só porque nossos casas eram problemas completamente diferentes Isso não me surpreende Já que o caso que eu peguei é supostamente mais difícil A gente Hanessunko tem o recorde Do caso mais rapidamente solucionado Ô, louco Estou levemente impressionado Mas sentimento é amplamente superado pelo meu desejo De que essa conversa acabe Mano, é só ficar em casa Só fica em casa Não quer trabalhar, fica em casa Hora de falar sobre as especializações Enquanto ainda me resta energia Ah, as especializações Finalmente, então, hein? Finalmente vai vir isso Introdução às especializações Três dias pra passar Três horas de duração E ok, temos aqui então a introdução das especializações Bora lá então, continuando Então com esse novo nível de acesso de segurança Podemos nos especializar em diferentes habilidades? E seremos auxiliados por funcionários oficiais da Croc e do Ministério Não consigo me conter de tanta empolgação Entre magizologista, aurora e curandeiro Com qual você fica mais animado? É, eu acho que na parte de aurora mesmo, né? Tipo, não tem o desfazedor de feitiços, né? Mas aurora eu acho que é o mais próximo disso, eu diria O que me deixa mais animado é a especialização como aurora Faz algum tempo que eu conheço um aurora Olho tonto Até fiquei sob a mentoria dele durante o meu sétimo ano de Hogwarts Então você deve ter bastante experiência com bruxos e bruxas das trevas Puxa vida, eu estou tão animada Você se anima com tudo, Ruby Pois é, né? Realmente Realmente, a sua animação não é minha prioridade As especializações são necessárias pra sua evolução como agente de elite da Croc E eu preciso que vocês andem logo com esse treinamento Porque eu vou colocá-los em um caso de destaque Ok, como assim? Ouviu isso, Fintzoloi? Seremos parceiros O que acha disso? Legal Fico feliz, fico feliz de ter o Ruby como parceiro Fico muito feliz de ser seu parceiro, Ruby E eu estou nas nuvens por estar trabalhando com você Desconfio que seremos ótimos parceiros Esse nível de otimismo é quase adorável Quase, sendo mais relevante Normalmente, eu não daria esse caso a novatos Mas todos os meus agentes mais experientes estão em outro caso Ué, qual o caso, Flamp? Invasão a Gringotts Vocês não precisam saber mais nada Invasão de gringos? Será que é? Provavelmente é Aquela invasão que teve lá pra pegar a Pedra Filosofal, né? Que a gente viu, né? O Harry lá com o Hagrid Provavelmente ali, eles já pegaram a Pedra Filosofal E aí, né? Alguns dias depois, aconteceu a invasão Que provavelmente foi isso daqui mesmo Bom, e o nosso caso? Chegou a hora da minha soneca na sala de descanso Então, confira suas especializações E me incomodem mais tarde Meu Deus O cara não quer trabalhar, véi É pra ir a Flamp Vamos lá iniciar nossas especializações, Ruby Quanto antes fizermos isso Antes poderemos investigar nosso caso E... Vamos então aprender sobre isso aí Das especializações, né? Vamos lá então aqui pra tarefa, né? Explora a especialização profissional Na divisão Croc Ah, o Calum Quem só vai? Sabe que você vai começar seu treinamento Nas especializações É verdade Mas não sei bem por onde começar Ou como vai funcionar O Flamp não explicou direito, né? Vou te ajudar Exatamente Obrigado, Calum Eu te devo uma Você me deve várias Mas quem está contando? Tipo isso Beleza, vou explicar Você precisa desenvolver Três conjuntos de habilidades De magsologista Aurora e Curandeiro, certo? Aham E você precisa treinar Nessas três carreiras Um agente da Croc Precisa ser versátil Seu treinamento Nessas especializações Será muito útil Nos seus casos da Croc Primeiro Sugiro que você se encontre Com os especialistas Mas não se esqueça De manter o disfarce A maioria não sabe da Croc Entendido Encontrar os especialistas Aprender novas habilidades E manter meu disfarce Quanto mais praticar Mais habilidades vai desenvolver Quanto mais habilidades desenvolver Melhores são suas chances De sobreviver a este emprego Algum conselho não oficial? Você não está mais na escola Aprender essas habilidades É algo que cabe totalmente a você Ok, vou me lembrar disso Beleza Pronto pra começar? Não deixe os especialistas esperando E ok Vamos lá então Temos várias tarefas aqui Pra gente concluir Curioso Essas tarefas serem realmente Mais parte da história Dá pra se dizer Mas é isso Vamos lá então Com o poder de edição Bora lá então Completar todas as estrelas E que obviamente Quando eu estava gravando O comecinho Depois que a gente pegou Todas as estrelas A gravação Deu uma bugada Deu corromper o arquivo E por causa disso Que a gente perdeu O arquivo A gente vai começar Aqui da onde a gente Começou a gravar Já está um pouquinho Aqui no meio Da conversa Do Calum Aham Isso também faz parte Do treinamento Vai ser difícil Esconder isso de todo mundo Que faz parte Da minha vida O Flamp vai mandar você Não contar a ninguém Sobre a Croc Mas eu acho que todos Mas eu acho que todos Temos algumas pessoas Em nossas vidas Que ganharam a nossa confiança Obrigado Calum De verdade Não estou dizendo Para sair contando Para todo mundo Mas você vai precisar De toda ajuda possível Se eu me dedicar muito Posso alcançar você Talvez até impressione o Flamp Eu diria que isso é impossível Mas você é pura genialidade Às vezes Então nunca se sabe Você vai ver Vou surpreender o Flamp E ok Temos aqui então A tarefa do capítulo 6 Explorar a especialização profissional Você conheceu os mestres Que vão te guiar Em seu treinamento De especialização da carreira E com o que eles estavam falando ali Provavelmente a gente vai acabar Contando para alguém E tenho certeza que ali Penny, Merula Vão acabar sabendo Volte a procurar Flamp Ok Vamos falar com o Flamp Quero saber os próximos passos E que a gente vai ter que ver Aqui o tutorial primeiro O jogo já travou aqui Toda a tela Para a gente ter que Obrigatoriamente Ir ali nas especializações Para a gente conhecer Então sobre Especialização profissional Existem 3 opções de carreiras Para você se especializar Auror, Curandeiro e Magzologista Você não precisa escolher Apenas uma especialização Como nos clubes Você pode trabalhar Nas 3 carreiras ao mesmo tempo Colete XP De especialização Para cada carreira Ao concluir as tarefas De especialização Correspondentes Aumente seus níveis De especialização Para ganhar recompensas Sensacionais Especialização profissional Auror e Curandeiro Para sua especialização De curandeiro e de auror Você vai continuar Seu treinamento A partir do ano 7 Do Ministério da Magia E em Sand Mongos Conclua tarefas De especialização de auror E vença duelos Para ganhar XP de auror Ganhe XP de curandeiro Ao concluir tarefas De especialização De curandeiro E ganhar diamantes Em conversas Especialização profissional Magzologista A Magzologia Também é uma área Na qual você pode se especializar O progresso de Magzologia Que você fez em Hogwarts É incluído A partir do nível 11 Ganhe mais recompensas E desbloqueie novas habilidades Sempre que subir de nível Conclua as tarefas De magzologia Para treinar suas habilidades E ganhar XP Continue se envolvendo Com diversas atividades Relacionadas a criaturas Como criar laços Alimentar E fazer expedição De criatura Para ganhar XP Em Magzologia Ok Então Temos duas coisas novas A auror E curandeiro E o Magzologia Já existia Tanto é que a gente já está No nível 10 Que era o nível máximo A gente já tem aqui Umas recompensas Que a gente já ganhou Quatro coisinhas Que eu não tenho a menor ideia Do que é Nova habilidade desbloqueada Análise de caso do ministério Analise qualquer evidência E encontre informações importantes É quase como se você Pudesse cheirar a magia Ok E o que isso significa A gente ganhou aqui A habilidade nível 1 Aqui de auror Olha lá Para ganhar coisa de auror Lute contra as artes das trevas Participe de aventuras E aprenda com especialistas Para elevar o nível Das suas habilidades Como auror E a gente ganha Essas coisas todas aqui Olha lá Tem um monte de coisinha Que eu não tenho a menor ideia E aí curandeiro Aprenda novas poções Fortaleça seus relacionamentos E aprenda com os especialistas Para elevar o nível De suas habilidades Como curandeiro E a gente também ganhou ali O primeiro nível E por fim Magzologista Interage com criaturas mágicas E animais de estimação E aprenda com especialistas Para elevar o nível De suas habilidades Como magzologista Bom e obviamente A gente começou aqui Do nível 10 né E aí a partir do 11 Que a gente começa A ganhar as coisas então né Bom é isso Vamos então Continuando aqui a história Bora lá então Uma hora de duração E ok Mas aqui então De receber nossa designação Bora lá então Continuando Só para ter certeza De que eu entendi bem Vamos investigar Transações financeiras Que parecem ser legítimas Mas são fradulentas Foi que eu disse Como assim E as pessoas sendo roubadas São bruxas e bruxos importantes E corporações Desconfiamos que o objeto Amaldiçoado esteja envolvido Portanto é o departamento De objetos amaldiçoados Que está lidando com isso Que somos nós Não preciso me repetir Encontre e apreenda o objeto E detenha o ladrão Alguma pergunta? Ah nem vou fazer pergunta É isso né Não tá tudo certo A gente já vai dar um jeito Não a gente dá um jeito nisso Flamp Espero que sim Afinal esse é o seu trabalho Agora faça um intervalo Separem-se Reflitam sobre o caso E se juntem novamente Ok Acho que devemos fazer O que ele mandou É o famoso Separar e procurar pistas né Que perfeito Preciso mesmo Ir encontrar meu irmão agora O Jacob Vai aparecer Te vejo mais tarde Ruby Tenho que ir Ou vou me atrasar Para o jantar Ok mano A gente vai encontrar Com o Jacob Então me Jante com o Jacob Desculpe Tive um imprevisto Mandaria uma coruja Quando estiver livre Olha ele ali Meu Deus Tá muito diferente É outra pessoa Literalmente Ok temos aqui Duas horas de espera A gente não vai encontrar Com ele agora Infelizmente Gente com o Jacob E no cabeça de javali Mas né Com o poder de edição Como essas tarefas aqui São só opcionais né Então eu não vou Gravar aqui pro vídeo né Então Com o poder de edição A gente já vai pular Esse tempo de espera Aqui imediatamente E continuar a história Em seguida né Então se embora O que você quer Me deixa em paz Meu Deus Alistair Tá igualzinho né Não mudou nada Seu irmão está te esperando ali Espera ali onde Cai fora garoto Dá lá Me É realmente mudou de Mudou muito né Oi Jacob Sou eu Finsaloy Meu irmãozinho favorito Ele voltou a enxergar Inclusive Ele tá com os olhos Meio vermelho ainda né Mas será que ele tá enxergando Já ou ainda tá Ainda não E o único Até onde eu sei Já faz um tempo Que nos encontramos aqui Minha vida anda agitada Tranquilo Finsaloy Eu também andei ocupado Vamos colocar o papo em dia Ok Vamos então Colocar o papo em dia Vamos ver o que aconteceu Converse com o Jacob Cinco semanas pra passar E três horas de duração Ok Temos aqui então De conversar com o Jacob Bora lá então Continuando Estou orgulhoso de você Por terminar seu curso de orientação E mobilidade Jacob Agora que terminou Logo vamos conseguir Fazer só mudança Pro meu apartamento Acho que não vou conseguir Tirar um dia de folga Mas podemos tentar No fim de semana O que você acha? Acho Estranho que você não possa Tirar um dia de folga Qual é o seu trabalho mesmo? Você ainda não me contou Eu tô Trabalhando na manutenção mágica No Ministério da Magia Sei Desconfia Com suas conexões No Ministério e habilidades Só não deve poder falar Sobre o seu verdadeiro trabalho Olha na mosca Você vai enlouquecer Se não contar pra alguém E você não tem seus amigos Por perto como antigamente Você deve estar louco Pra contar pra alguém Não tá? Então me conta Qual é o seu trabalho de verdade Finsaloy Ai caramba Ai complicou Mas realmente Assim como O Callum tava falando Também né Mais cedo Realmente Tipo mano Uma hora ou outra A gente vai acabar contando Pra alguém Principalmente de confiança Então acho que Jacob O pessoal ali mais próximo Jacob, Ben, Penny Esse pessoal aí Merola também Acho que seria o pessoal Que eu contaria Com certeza Vamos contar a verdade Aqui pro Jacob Tá bom Vou te contar a verdade Você tem razão Jacob E como vamos morar juntos Não vai ser fácil esconder Principalmente por causa disso Vai morar no mesmo lugar Impossível Uma hora ele vai descobrir Que não é Eu trabalho mesmo no ministério Mas em um departamento secreto Que poucas pessoas conhecem Uau Como se chama? A divisão de casos raros Obscuros E confusos Lidamos com os casos Que ninguém mais conseguiu solucionar Mandou bem Irado Anda Vamos falar sobre sua mudança É Falando nisso E falar sobre A visão dele né Ele voltou Eu encontrei outro lugar pra morar Ô meu Deus No final ele não vai morar com a gente Mas tem meses que a gente tá planejando A sua mudança pro meu apartamento Foi nosso acordo Logo quando eu me formei Eu sei que você gosta de ser independente Jacob Mas ainda não pode morar sozinho Eu não vou morar sozinho Ih caramba Com quem será que ele vai morar? Não Com quem você vai morar? Eu ainda não tô pronto pra te contar Ih Uma namoradinha né Namoradinha Jacob Tá falando sério? Eu acabei de te contar Sobre o meu emprego ultra secreto Que ninguém deveria saber É Tô me sentindo um pouco hipócrita agora Mas ainda não posso te dizer Ô meu Deus E a gente contou né A minha moradia está resolvida E você tem coisas mais importantes a fazer Do que se preocupar comigo Então não se preocupe Jacob Vou ficar bem Fizzaloy Preocupe-se com o trabalho Ok Realmente Eu tenho trabalho a fazer Mas quero dar um pulo Nas oncos primeiro Já que estou aqui Brito me ajudou Não faz muito tempo Quero agradecer Ok então Vamos lá nas oncos Vá pra zoncos Estamos de portas abertas Não posso esperar Pra que você conheça Minha funcionária nova Ok Tem gente nova então Lá trabalhando nas oncos Quem será? Vá pra zoncos Nas oncos Obviamente Mentira Que é a Merula Caraca Merula O que você está fazendo aqui Por que você está atrás Do balcão Eu trabalho aqui Ela já arranjou outro emprego Muito ligeira ela Por sinal Ah Que inesperado O que? Você acha que eu não consigo vender Artigos pra Logros? Vou te mostrar Ok Pra quem você vai vender isso Bem vindos Bem vindos a zoncos Onde a risada nunca acaba Deixe-me apresentar Todos os nossos produtos divertidos Ok Vamos ouvir então O que a Merula tem a dizer Interrompa o discurso Da venda de Merula Assim que você vai passar 3 horas de duração Ok Virou tipo aqueles telemarketing Que você Tenta falar Não quero A pessoa continua falando 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 Não Não quero Chega Ok Termos Vamos aqui então De interromper o discurso De vendas da Merula Bora lá então Continuando Nós vamos com Temos diversos produtos Pra realizar qualquer sonho Xícaras que mordem o nariz Aqui tem Merula Ah Te convenci a comprar Uma xícara que morde o nariz Não é mesmo? Venha Por aqui Merula Não vim aqui pra comprar nada Só quero falar com o Bilton Bilton Por que quer falar com ele? Ele nem tá aqui Porque Você tá tentando fazer Eu levar uma bronca Não tá? Não Calma Meu Deus Aí só quer falar com o Bilton De nenhum Merula A gente só tá querendo falar com o Bilton Nada mais Ele só me ajudou quando eu precisei Então eu queria agradecer Ora E por que não falou logo? A gente tentou Mas ela não deixava a gente falar né? Meu Deus Hã? Tulipa Faz séculos que a gente não se vê Ok E daqui é o capítulo então Pra gente reencontrar o pessoal né? Olha lá Encontramos o Jacob E agora a Tulipa Meu Deus Denis e eu não nos enquadramos Ao construto do tempo Que? No que me diz respeito Todos existimos num espaço em branco De criatividade E ambição Principalmente porque a minha oficina é escura E eu não tenho um relógio Pera O que ela tá falando? Tulipa Você tá bem? Sua oficina? Sou uma inventora De pegadinhas E às vezes De péssimas misturas de comida Quando fico com fome Bom Faz sentido nela realmente Inventar pegadinhas né? Era bem a cara dela fazer isso Ei Nada de ficar perambulando Se não veio comprar nada Cai fora carasso Que isso? Ah Na verdade eu vim falar com o Bilton Ela também Bilton Você também? Merula Se acalma É o Bilton Como invento artigos pra logros Eu tenho negócios com o Bilton Maravilha Então todo mundo tem uma carreira genial Menos eu Que isso? Calma Merula Tá só começando Não se culpe por isso Espera Merula Você não pode simplesmente ir embora Quem vai cuidar do balcão? Merula E ela se foi Ela vazou no meio do trabalho Já está começando a entender Por que ela não consegue se manter no emprego A Merula trabalha aqui? Estranho É Acho que ela começou há pouco tempo Talvez seja melhor você ir atrás dela Posso ficar no balcão até o Bilton voltar Já que eu conheço a Zuncus melhor do que qualquer outra pessoa Obrigado Tulipa Vou procurar a Merula e acalmá-la Vou dar uma olhada no Três Vassouras Ela pode ter ido lá tomar alguma coisa Ok então Vamos lá pro Três Vassouras Quem será que a gente vai encontrar por lá? Procure a Merula Pode vir Seus amigos já chegaram Ok Que amigos Que amigos que chegaram Procure a Merula no Três Vassouras Nada como uma das cervejas amanteigadas da Madame Rosmerta em um dia como este Era você quem tinha aquele macaco, não era? Terrível Pois é, já se livrou Pode ficar tranquilo Já já atenderei você, querido Pode deixar Nossa, o Jay e o Talbot Caraca Jay e Talbot Que surpresa encontrar vocês aqui Realmente O capítulo pra reencontrar o pessoal, né? Já não basta aquele primeiro Que a gente encontrou metade, né? Agora Praticamente outra metade, né? Parece que eu estou esbarrando com vários amigos ultimamente Ei É meu amigo de detenção favorito É assim que ele ia ver a gente Fez o like Que bom te ver A Badia me contou que você está morando no Beco Diagonal, né? Somos praticamente vizinhos Ah, o Jay também está por lá? É verdade Eu não sabia que a Badia já tinha falado com vocês Eu adoraria colocar o papo em dia Mas estou procurando pela Merula Vocês viram ela por aí? Olha só Vamos colocar o papo em dia E você conta pra gente Por que está atrás da Merula Ok, vamos lá então, né? Ver as novidades Reencontra os amigos Três horas pra passar Oito horas de duração E o que temos aqui Então de nos reencontrar com os amigos Bora lá então Continuando Então Você é um bruxo de elite Jay é um encantador de bolos E Kiara é curandeira É A Kiara eu lembro que ela tinha comentado Lá no final, né? Do... Antes da formatura, né? Pelo visto A Merula pode ser a única em nossa turma Com dificuldade de se manter no emprego E nenhum de vocês falou com a Merula hoje? Não, mas vim pela janela Quando ela saiu visivelmente irritada Não sei pra onde ela foi Encontrar a Merula é mesmo tão importante? Pelo visto você tem trabalho do ministério a fazer Não, a gente realmente precisa encontrar ela, mano A gente precisa ajudar ela Encontrar a Merula é importante, Talbot Ela perdeu o emprego no Três Vassouras Não pode perder o da Zoncos E pelo visto Três outros antes de ser demitido no Três Vassouras Quatro empregos? Caramba A Merula sabe se cuidar, Finseloy Ela parecia muito chateada É melhor você voltar pro trabalho Antes que termine como ela Você está tão preocupado? Talbotia podemos encontrá-la pra você Quando eu concordei com isso Já era Já tá do lado aí Já entrou no grupo Considere um acerto de contas Pela sua Bruxa das Trevas Pugitiva Que arruinou meu bolo Rodopiante de princesa Mano, como assim? Jay virou boleiro, o quê? Obrigado por me ajudar A resolver essa situação com a Merula Devemos nos encontrar de novo em breve Talvez com o resto do pessoal também Seria divertido Vou tentar coordenar esse encontro Mas por enquanto Preciso voltar ao trabalho Será que a Ruby já pensou num plano? Ok, então Voltar lá pra Ruby, né? Nossa senhora Encontramos uma galera aqui, hein? Foi bom, foi bom Reencontre-se com o Ruby Eu estou ocupada lidando com o drama Prometo que eu estarei aí Assim que puder Meu Deus Quatro horas de espera Que drama é esse, hein? Caraca Que drama pesado Reencontre-se com o Ruby Na travessa E, né? Como já dissemos antes No outro tempo de espera Vamos lá continuar aqui A história imediatamente, né? Com o poder de edição Bora lá Pra travessa Pronto Tamo aqui, Ruby Tá tudo bem? Ruby, o que houve? Ah, sabe como é? Acabei me envolvendo No drama de uma amiga Então não tive muito tempo Pra pensar sobre o caso Só pensei em nove planos diferentes O Flumpy vai ficar irritadíssimo Nove planos? Meu Deus do céu É plano até demais Nove é plano até demais, Ruby Ah, carambolas, Finceloy Não é nada Mas é muito gentil A sua parte dizer isso Meus nove planos Não importam mesmo Eu nem sequer gosto De algum deles Desconfio que teria sido melhor E já termos começado A trabalhar no caso juntos Talvez Mas o Flumpy Mandou a gente se separar Pensar no caso E depois se reencontrar Você acha que é Algum tipo de teste do Flumpy? Será que ele está testando Nosso trabalho em equipe? Com certeza Provavelmente sim É um teste dele É definitivamente Um teste do Flumpy Isso é exatamente O tipo de coisa Que ele faria Acho que já provamos Que somos perfeitamente capazes De dar conta de um caso Eu com certeza Não gosto de ser testado O tempo todo Com ou sem teste O que importa agora É que nenhum de nós Pode atravessar aquela lixeira Sem um plano É, ela tem nove né Ela tem nove planos Não estou pronta Pra ver o Flumpy irritado Seja lá o que signifique A irritação pra ele Então vamos conversar Sobre o que sabemos Sobre o caso E criar um plano de ação Que os dois aceitem Ok, vamos então Conversar aqui né Trabalho no caso Cinco estrelas pra passar Três horas de duração Ok, temos aqui então De trabalhar no caso Bora lá então Continuando Sabe do que mais? Formamos uma bela equipe Fico tão feliz Por você estar animado Quanto eu Pela nossa parceria Neste caso Aham E eu acho que Nossas teorias Têm mérito Vamos revisá-las Mais uma vez Ok, vamos ver Qual que é o plano Alguém está movendo Quantias enormes De dinheiro Então dificilmente São roubos comuns Então Onde é possível Mover grandes quantias De dinheiro Num banco E se o banco É parte do processo Transacional Isso significa Que o culpado Precisa ir ao banco O que significa Que Que Ruby O objeto Amorizado Que estamos procurando Pode estar no banco Só tem um banco Na Grã-Bretanha Bruxa Certo? Isso mesmo Gringotes Bem, quem diria Parceiro Parece que nós dois Estamos indo De vento em popa Então vamos mexer no lixo Quero falar com o Flamp Sobre o nosso plano Sensacional Tem uma ideia melhor Ruby Vamos direto ao Gringotes Para começar o nosso Primeiro caso juntos Ok E que a gente Segundo capítulo Do segundo capítulo Do segundo ano Então Já tem bastante Coisinhas ali Para conhecer Da história Desse jogo E também As lives Que a gente faz Durante a semana Que a partir das 6 horas 6 e meia Que com cada dia Da semana A gente está jogando Um jogo diferente E vem lá Trocar uma ideia Ou ver o jogo Em primeira mão Também E que também Temos servidor no Discord Que se você quiser Receber as notificações De quando sai Vídeo novo Aqui no canal Ou de quando a gente Entra ao vivo É lá que você vai encontrar E todos esses links Estão no nosso primeiro Comentário fixado Aí no vídeo E também Não se esqueça De deixar o gostei Um comentário Compartilhar nas redes sociais O vídeo Que ajuda imensamente Aí no canal E que antes De encerrar aqui Então o vídeo Se você assistiu O vídeo até aqui Digite primeiro o caso No começo do seu comentário Para eu saber Que você assistiu o vídeo Até o final E é isso então pessoas Até a próxima Fui Tchau